Olá rapaziada beleza no meio aqui e a galera já tá no salve absoluto ali pessoal é zica né mano o Bios aí saudade do Bios todinho o Goku que não sabe por quem viu você tá jogando já mano nossa aí sim é junto sabe por quem viu hipnose o cheque tá aí mano quem mais tá aqui pedindo salvo que melhor dessa fila do pão é o que é Lumina fila do pão milhões falando assim valeu tamo junto quem mais querendo salve aí aqua é nóis super Luiz fala aí beleza a caixão o Master Chief que mais que é salve o Elton fala Wellington tá gravando hoje mano tamo junto deixa eu botar aqui os comentários pera aí já fazer uma um paranói invertido aqui já entra lá no canal deixa eu mostrar a informação por enquanto né que eu tô fazendo aqui olha a formação da sujeira moleque eu falei que eu vou usar tem tem hoje é a tem tem que a gente vai fazer brilhar hoje então mano tem azura tem tem e roxo e acha que vai dar bom no punho de pedra então o problema dessa formação aqui é que ela toma é o problema dela está negativo mano mas o cara vai morrer tão rápido eu espero que vai dar muito bom os talentos são esses carregos de barrilha de chacras para dar o chacras da tem tem uns escudinho para o punho né para manter o pessoal com bastante vida atitude vencedora né porque quando você tá full life você dá muito mais dano quem mais pedindo salve Aray salve mano Thalita beleza Thalita tamo junto tem mais aqui pedindo salve Eita porra o bagulho tá muito rápido ai carai o Fire aqui falando palavrão o mago mago gente chegou na arena esses dias né mago sujeira safado que eu vou clicar em um aqui eu clicar em um fiquei na garra ali uma não vê se vai dar bom contra a garra espero que dê bom né mano se der zoado aí eu vou ler é Nadia Maria tamo junto Hugo Melo Vitor Uchihas Guilherme Cunha Diego Duarte beleza mano lá o leite do 101 Eita porra o maluco tá de comp de cura lá do dos Paranauê né mano nossa vai dar ruim em só vamos que a tentei moleque nem tá nem deu dano feio deu dano negativo no cara ao roxão que dá dano né mano olha o roxo o dano do roxo que acha que tá feliz hoje a moleque seu madruga tá putasso feio e o ral falando que que eu levei ai caramba é foda vou falar no disco de com o ral mano é sacanagem né filho vai vacilão ó a guilda Aldeia de Konoha S37 tamo junto mano o Ederson Junior que pediu o foda é isso você tomou paralisia foda o rolê mano porque ninguém tira status nem nada aqui tá ligado aí é muito zoado mas o nosso combo tá muito bom quando o roxo pula vamos lá na garra para ver eu vou pular na garra que precisar uma olhada e como que eu vou botar mano eu não sabe Eita porra não comprou a fita paralisado meu Deus eu sou idiota mano nossa eu tô paralisado fez a pena a mulher quase morreu ali né mas eu tô paralisado deu ruim repele ela mata outra a mano aí é zoado eu eu tô bate aí né mano o punho paralisado para o combo que legal aqui beleza só que não nossa eu sou muito idiota mano que mais que salve Blade of Darkness beleza mano a gente já mata com a nossa tentenha aqui já essa peco mano obrigado obrigado pela luta feio não sei quem que é Lightyute beleza mano brigadão aí pelo carinho vocês são foda vamos pegar mais uma luta aqui rapidão vem três snub três snub deixa eu ver se o Raul tá lá nos muitos discos mano vamos lá com muitos discos do Raul que safado tem vergonha e voltei amigos e aí esse papo de salve aí mano falando quem que alumei aí o Raul história é essa aí tá querendo miar a minha firma mano tô entrando na onda só tô quase mano quase que deu errado ali os cara tobe sensei morreu os caras são foda velho tobe sensei morreu vacina carai a minha tentei não dá dano mano os caras com plano com os bagulho eu tipo só aceito não me mata não tio não quase que eu morri isso aí para aquele ver se lembra né que bate infinito tá ligado meu punho tá tomando combo se eu vou para a parede ele já era mano abraço tem oito cara foi o líquido pegou sabe tobe sensei não vou mandar sabe tobe sensei mano os caras tudo ali sabe tobe sensei vacina uma tobe sensei aí nosso camarada sumiu nossa real dante já tá com combo aqui velho tobe sensei ah você tá com real dante aí tô que ari meu dante porra todo agora agora como entra moleque eu fui dar meu combo aqui né para poder mostrar todo mundo paralisado aqui ó mano nossa só aceitei o morte sabe morte beleza mano a Kiri Gaia Raul fazendo uma amizade ali no chat vai jogar Raul para de tape você deve tá ganhando ainda tá de boa tá no alto né eu peguei uma aqui eu quase que paguei a conta mano sorte que o cara não combou senão tava lascado é o Dragon Slayer S43 salve o peito vamos rapidão terceira luta vamos alguém para lutar ó todo mundo na fumaça ali mano ninguém quer lutar comigo aqui clica ali clica clica na fumaça todo mundo lutando aqui carai tá faltando jogador no meu sábio mano tá tem que mandar um ticket para o asis jogos lá fala ó não tem jogador no sábio aqui não só tá na fumaça tá errado isso daí meu tá aparecendo tá aparecendo tá com pouco um jogo player mesmo nego de 89 e 88K de 89 e 88 de level caindo aqui no sábio não tô entendendo porra nenhuma eita lá o cu salve feio e não é com Delol mano nem vi mano vacilo Delol aí 1039 eu nem vi o chat ali foi mal feio caralho olha quanto salve feio Azekalene o Azek Antunes tinha pedido salve também no canal e olha aí foi ali mesmo em pego em é olície cecaminho está aqui em se acha que tá feliz hoje eu tá de coisa dessa vez ele apareceu em é o Mcdivo fez a gente não tá paralisada vai dar um combo da hora agora mano só vamos o que vai pedir o sol ZSky 225 e o de Warlord é nóis mano o Lord Biel do 273 caralho o dano foi isso aí o cara já deitou já tá chorando ali no chão deu muito dano mano o maluco tem 73k e boas Laulite é nóis velho é querido que o banheiro fala para matar o homem não mata eu não mano agora eu vou cobrar três eu tô aqui tô na eu tô na pista da vida que eu tô quase morrendo já e aí é o Raul para de falar as coisas aí Raul caralho e também que vai pedir o salve mano Michael Douglas tá sempre no canal valeu mano obrigadão aí um dia de fúria eita porra o cara tem a Racheiraldo a Racheiraldo saiu vazado passou por nós ele pediu a Racheiraldo que nem conhece a Racheiraldo safado nojeta vergonha o levante só tem os malucozica aqui tá de boaço não tem ninguém sujeira não o caminhão de lixo passou e não derrubou ninguém dessa vez e a nossa tem tem fala que é tem tem o forte da tem tem é na garra d'água mano você põe uma garra d'água e você bota um campo de meia ali você coloca uma uma passiva de buff de água e você deu a manhãzinha gritando chorando ali agora de pedra mano ela tira o escudo do maluco se quiser tirar escudo melhor o outro meu tem os caras falando comigo no chat com troca ideia errada mas esqueceu ele respondeu o maluco tá com uma semi com de câncer aqui o cara fazendo inveja para mim de gara vacilo mano vai cigarro aí eu queria tanto cara eu vou usar cara de pobre no próximo vídeo mano tá decidido eu vou fazer o cara de pobre acontecer vocês vão ver o maluco mitano de gara de pobre a areia dá até mais dano de pobre e eu ver quem tem mais viu da riuga o lex alves que pediu mano servidor 17 a nós mano eu não vou conseguir fazer como porque jeito não velho os cara começa a fazer como dante o que a já não consegui quebrar ninguém desse jeito a pega o que área depois mano pega na humilde lá que ele chega lá o que que eu tô fazendo aqui que eu tô fazendo da minha vida mano a favor senhor tá aqui no rosto não eu vou morrer demais não vou morrer muito morrido muito morrido olha o dano moleque ele tem que tá tem tem você acha que tem que tá feliz hoje nossa feio deu bom hein acho que vai dar bom contra o humano aqui hein ele demorou para dar escudinho de nós cresceu nosso dano agora é tarde demais e agora o macaco paga a conta eu nem vi quem que ataca a primeira né nossa sou muito panguá agora vou ficar tá tipo pensando aqui quem que ataca a primeira nessa desgraça novidade você não vê né Ah eu não vi mano tava tipo olhando para a tela aqui mandando um salto agora fodeu porque eu não sei mano se eu ataco com ele se eu espero vamos ver vamos ver quem que vai atacar a primeira vamos ver e ela vai atacar uma massinha nossa ele controlou o punho fodeu mano abortar a missão foi por Deus já era morreu nossa olha o dano da foi de quem do Iruca parece a exotérica do rosto moleque era uma xuriken ah mano vou perder feio que que eu tô fazendo aqui ai carai é culpa do Raul mano ele que não me deu a ideia da compra aí não foi minha não ele falou até essa conta aquilo meio acabei de fazer no site de combo lá de japonês só vai ai caramba ai meu Deus vai dar muito ruim mano e olha isso que não está dando de ruim demais cara não tá dando mais ruim porque não tem como ficar mais ruim que isso eu já morri só no fogaréu ali olha o foguetão a sua safada fazer vergonha toma esse foguetão aí não tem que atacar foguinho em mim não mano já tô perdendo já se quer me humilhar e agora nós tem que passar muito bem mano eu tentei e foi pro saco mano tentei já era pagou a conta e isso vai depender do rosto brilhar o rosto vai ter que brigar no próximo ataque bicho o Hiruzen não levar ele né mano o Hiruzen você acha que o Hiruzen tá feliz você acha que ele voltou agora da vida após a morte dele você acha que ele tá contente olha isso ele já veio com tudo ele nem esperou gastar um pouquinho de vida ele só veio Paulo toma aí ó tua alma ah velho vacilo mano ah velho olha aí o cara com 90k de FC usa Ah mano Itachi o maluco mó forte aí o maluco zika do S39 passou a rolinões mandou o post pro limbo Ah o Itachi é muito bom mano não tem como não falou Itachi, falou pra ele, que fácil carai mano eu fui lá na inocência com minha comp demo, não é nem a comp que isso é a minha comp coisa de beta do bagulho O bagulho deu muito ruim mano, carai, ó tô em primeirão Fe, nossa falei pra você que ia ficar em primeiro Raul, tu safado, deixa eu ver aqui mais um Eu não, a formação que eu fiz porra, melhor formação mano, melhor amigo aí ó, passou, ó Eduardo Cache clamando falando que só pega nego lagado então o problema deve ser você mano, não os cara não Fe, se todo mundo tá lagado Ah, feio deu ruim maluco aí com cheio de peito meteu um foguete Pô, o Eduardo aí tá economizando na internet pra poder botar cash aí é foda, mano Aí reclama dos outros Tá jogando no modo em 3G aí Ai carai Esse cara é foda, mano Aulman, aulman tá reclamando também mano, agora falou que pega nego câncer aí, tô zoado Nem enfrentou nós ainda, ele não tá ligado Ele não sabe o que é câncer ainda Não tá ligado no que que é câncer ainda Nossa, o Eduardo tá desumilde né mano, ele falou porque nego me caça, nossa, que desumilde Tá parecendo, sei lá, tá parecendo o Raul quando acaba de botar 4 reprimos no 10, tá assim também Ô louco véi, quem fez isso? Cheio de ser reprimos no 10 aí, tá misturado maluco, Cache tá feliz agora Deixa eu ver quem mais pediu salve aqui mano, Ender Blazer, Danilo Games, é nóis feio, Cane Black, Emerson Games Deixa eu ver, Naruto Gamer 10, abração feio, obrigado aí pelo carinho mano Quem que é o mano dos pain aqui, nem trocou ideia, nem mandou um salve pra nós, vacilo mano dos pain Mano dos pain Cara, cheio dos pain aqui, tá parecendo, voltei no tempo, tô em 2016, pleno 1.0 O cara tá cheio dos capa preto aqui mano, sabe quem tá feliz? Deixa eu ver mais um, ah mano, me caçaram, eu falei, nossa mano, o cara deve tá muito puto Ó, vou perder mano, agora eu perdo, perdi isso Já usa a nossa Temtem, primeiro turno né Ralf falou que tem que fazer assim, você dá o escudinho, dá o chakra e usa a Temtem Ih, eu Tentei isso aí Olha o dano, a Temtem não dá dano mano, mas ela ativa o host né, quando o meteoro cai moleque É a hora que o filho chora e a mãe não vê Algum YouTube manda salve aí pro Morino, server 59, tá salvado o Morino Oi Hyuga concluindo os caras mano, nossa Hyuga tá tensa hoje hein Caralho Hyuga Vai com calma aí feio Fila com o Hyuga pra você ver O Hyuga é bom que ele vai me dar combo no final aí Vai catar bastante o ponto aí Hyuga, vai catando o ponto aí vai Caramba, tô pegando é enorme aqui A gente, a gente faz teto descrito na sua conta aí Ai carai, deixa eu ver, quem que ataca aqui, eu acho que vai pegar o punho Tem que quebrar esse plano logo, acho que o punho vai tomar combo né, se não tomar combo Aí eu acho que vou roler Mas ele deu uma tremidinha né, deve ficar tomando combo Assim olha lá, eu falei, salvou O McEvin do S166, salvado mano E Cam do S33, acho que eu te vi no chat mundo ali mano Abração aí, obrigado pelo carinho hein Deixa eu ver, se tem mais um salve aqui Zica do bagulho Darvi, Joelvis, caralho feio Salve mano, é nóis Kira239 Ó, tá dando uma boa conta aqui mano É que o tal de Spencer lá, passou nóis Mas não tá muito bom Dá pra brincar, tá dando pra brincar que eu tentei em 4 estrelas Mas eu acho que ela fica melhor na comp de cancer de Mabui mano Acho que a próxima comp que eu vou usar é cancer de Mabui Só pra minhar o rolê do público Vou dar tanta esotérica no cara que ele nem vai entender Da onde veio tanto chakra Olha o Cristão Pelo menos um Overhaul Salve Feio Agora que eu vi o Overhaul trocando ideia Nossa, mas eu Eu botei o bagulho pra poder mostrar todos os chat Mano, eu não tá mostrando o chat de combate mano Aí é zoado Salve Feio Obrigado pela luta aí Aff, me caçaram de novo Feio Nossa, agora vai dar ruim Mano, um cara O cara de 68k de força tá me dando mais trabalho Tenta velho O Eduardo Cash tá muito desumilde hoje mano Ele não tá entendendo Eu fiquei tão caçando ele hoje Vou caçar ele Fala aí aí E aí Kaká E aí Tô lagado Olha lá A galera começa a fazer uns torrentão aqui Começa a botar um download Que eu vou fazer aqui Tô lagado Feio Salvamos Ai, ai A sujeira tá daquele jeito Mitsuji Salve Feio Daquele jeito O caminhão passou Caralho Me pegou já Tombou na rua Deixou nós pra trás Ai, caralho Mitsuji é foda, mano Salve pro pessoal do S28 aí Mitsuji Galera da guild dele lá A FT Deve ser o FT Fairy Tail, mano Deve ser Fairy Tail Guilda Fairy Tail Mano, o Beck tá de formação Eita Space Space Time? Putaça, ele já tá pronto já, Lone Já nasceu pronto Ele tá de garapuinho Tomei no toba gostoso Ó, um beijo pra família do Mitsuji, mano É isso que ele tá pedindo A gente só manda Ele já tá pronto, então o Beck já tá formado já Vai sair do sábio e já vai entrar no Space Time Cara, eu tô em terceiro lugar, mano O cara tá um absurdo Caga o Minato Me ajuda com o combo, moleque Senão o Lee me pega Ah, mano Sobrou o Lee, fodeu Clica no Lee ou não clica no Lee? Pô, já fui clicado por ele, né, mano Nossa, feio Vai dar ruim hoje, hein Acho que hoje não tem nem terceirão pra nós Então o Cavaleiro do Zodíaco ali, né A armadura de ouro ali Passou do nosso lado Acho que ele quer o Lee, mano Ele pediu o combo, o Beck E eu dei porque a lutei a demora Provavelmente as dúvidas já saem logo Ah, é, mas vai demorar o rolê, é zoado Bora pra próxima E você tá bem, mano Você já tá matando todo mundo aí Eu tô indo em segundo ali Ah, tá bom, mano Segundo é melhor que em terceiro É, só não chega em primeiro Porque é o Dante, né, fio Aí eu esqueço Ah, o Dante você só aceita Eu vou caçar redas Olha o Sinjo Salve, feio Salve pro cachorro do cacachão O magrelinho Salvado, mano Ó, Halgold, monstro humilde Nossa, esse Beck é muito humilde Mais humilde que o Halgold É só quem fala que o Halgold é monstro Só quem elogia Com o monstro O Beck é foda Salve pro Beck aí Aqui tem coragem Salve pro Shadow Salve, feio Salvado Shadow, mano Eita, porra, tá bom desmundo Pô, esse Azura tem um dano absurdo, né O Azura, essas pragas aí Da Katsuki de Rinnegan Eles bufam o Nagato, não bufam? É, bufa Por causa do Rinnegan Ou o que ele tá entregando É, isso aí Vai ser mó legal, mano Bufar o Nagatão Só vamo com o Macacão louco aqui Descobrimos quem que é o Lagado É o nosso mano aqui tem coragem Olha a demora do bagulho É o Lagado que o Eduardo tá reclamando No cash putasso aí Cash salve putasso Agora descobri quem que é o culpado Caralho, a Suman já foi dormir já, mano O caos Salve pro caos aí O amor do Aqui tem coragem Salvando geral aí Salvado, feio Ah, feio Aí não, mano Você vai atrasar o nosso rolê Pra pôr na salve Ah não, mano Não tô olhando o Banzo não, mano Ele é o único O seu presidente aqui Vacila aqui, tem coragem Se você tem coragem mesmo, hein Toma esse foguetão aí, então Cara, é foda, mano Eita, porra A renda tá Você tomou meio no combo, velho Ai, caralho Eu ataco primeiro E o plano é meu Eu preciso de um combo, mano Preciso achar alguém humilde aí Suficiente pra me dar combo Mano, eu não acredito Eu tomei o primeiro ataque da renda Finalmente, né Ó, fiz combo de 4, hein Você acha que eu tô feliz? Vamos ver se a gente consegue pegar um combo E poder pular pra segundo Oh, tô em segundo, mano Nossa, mas falta O Itachi, por favor, mano Já deixei você ganhar de mim Agora você deixa eu ganhar de você Já deixei você ganhar de mim Ai, caralho Você acha que o main tá feliz? Eu não tô, mano Olha lá, eu peguei mais um aqui Esse cara tá com combo de 3 Acho que vai dar bom agora também Olha isso no main Olha lá, eu vou Peguei mais um Olha lá, olha Tinha nóis Salve, feio Ajuda a firma Você que tá com combo de 3 aí Tá feliz, tá contente Tá bem no time Olha lá, o cara combou meu punho, mano Fudeu o rolê Porque ele vai Atacar todos os debuffs possíveis Ah, ele quitou Pra ajudar a firma Meu Deus, eu falei de zoeira, mano Pega essa de gun Ah, sei que eu peguei ele Ah, eu fui caçado pelo brotherzinho lá Como que a nick dele A gente enfrentou agora um pouco, mano Eu não lembro Ah, o Hoover Hall Vim dizer que o Felps não é lixo E que eu vou te dar vitória Aí sim, feio Aí sim, feio Nossa, os caras tão muito humildes hoje, mano Ai, caralho Os caras tão tudo chegando aqui, ó Toma a vitória aí Manda um salve pra minha família aí E toma a vitória Pô, todo dia vocês tem que fazer isso comigo, mano Porque vocês tão ligados que aqui A gente acabou de cair do caminhão E não tá bem no jogo, mano Deixa eu ver mais um aqui Quem é esse cara aqui, mano? Pô, é da hora, hein Salve você Salve, mano Ó o Akacix, mano Nossa, Akacix aí Mano, monstro Um segundo Como assim, segundos? Vai, Macaco, pula Quarenta segundos Meu Deus Trinta segundos Pula Mata tudo Ganhei da Reda Uhul É nóis, panda Tamo juntos aí Meu recado Tá em primeiro Tá em primeiro? Tá Agora a gente vai lá abrir uns baús Agora a gente vai lá abrir uns baús Pra poder catar o Gara, filho Tá dando muito bom hoje A gente ia catar o Naruto Catar o Gara Tá tudo dando certo pra nós hoje Não, consegui concluir a Reda Tá faltando 30 segundos É isso aí Nossa, eu fiquei em primeiro Tô mal feliz agora É isso aí Raul, acabou o vídeo Manda salve Valeu, galera Salve aí Valeu pra vocês aí, mano Obrigadão por ter participado aí É nóis É nóis É nóis Obrigadão pra quem assistiu Hoje deu bom, né, mano Nossa, 10 vitórias, moleque Fica a compra das sujeiras Então agradeço de coração Pra quem tá assistindo os vídeos aí Deixando o like Deixando o comentário E se inscrevendo no canal Então obrigado por tudo E até o próximo vídeo, mano Valeu